Salve, salve galera! Beleza? Tudo bem com vocês? Tudo de joinha? Bom pessoal, conhecemos com vocês mais um vídeo no canal e o vídeo de hoje pessoal, não reparem essa bagunça aqui não, mas o vídeo de hoje vai ser essa pecinha aqui pessoal, como eu disse nos vídeos anteriores hein, o carburador lá no evento que teve lá na freguesia do O, ele encheu de sujeira tá? A bengalinha vai aqui dentro, o bico injetou, ele entupiu tá? Não sei se veio do tanque, se foi da mangueira, eu tô achando que foi da mangueira que tava lá antiga, que ela tá meio que esfarelando tá? E tinha uns pozinhos pretos, se você não viu os vídeos pessoal, tem um card aqui em cima com uma playlist de todos os vídeos que eu tô fazendo no meu fuso, que é da reforma do meu fuso tá? E algumas manutenções também. Então aqui pessoal, eu vou desmontar esse carburador, nunca mexi com isso tá? Nunca desmontei um carburador, vai ser a primeira vez, vocês vão ver comigo hein, pela primeira vez tá? Não sei como é que é, se der ruim, eu levo lá pro canal parceiro do amigo Ivan, pra ele arrumar pra mim, beleza? Beleza? Lembrando o link do canal parceiro sempre na descrição do vídeo, é só olhar dessa força pra eles também. Beleza? Aqui pessoal, tá o kitzinho, que eu comprei, que é a junta, a bolinha, a molinha de coisa e a molinha do acelerador e o diafragma aqui. Beleza? Então eu vou trocar. Eu comprei aqui também pessoal, já que eu vou fazer a limpeza, eu comprei a mangueira de injeção eletrônica, já tá lá no meu fusca tá? Se vocês não viram o vídeo, tem um card aqui em cima, que eu troquei a mangueira lá, eu limpei a frente do fusca lá, já coloquei o tanque no lugar, lavei o tanque também e tá lá com a injeção nova, a mangueira já no lugar, beleza? Beleza? Eu comprei também aqui pra lavar, limpar esse carburador, o caro 80 tá? Descabronizante, pra limpar direitinho o nosso carburador aqui, beleza? Então eu vou posicionar a câmera aqui pessoal, o tripé já tá aqui, vou colocar a câmera aqui, vou fazer a desmontagem aqui, pra tá fazendo a limpeza desse carburador, beleza? Lembrando, se você não for inscrito ainda, se inscreva no canal, deixe seu joinha, compartilha o vídeo e ative o sininho das notificações, beleza? Beleza? Lembrando, se eu já bati os 10 mil inscritos, pessoal, muito obrigado pelos 10 mil inscritos aqui no canal, beleza? Se eu já bati, vamos rumo a 11 mil inscritos, beleza? Então ajuda o canal a crescer aí, só se inscrever, não paga nada, deixa seu joinha, deixa nos comentários aqui e vamos lá, vou desmontar esse carburador aqui pela primeira vez, nunca fiz, beleza? Vou colocar a câmera aqui e já volto com vocês aí. Bom pessoal, tô com dois recipientes aqui, tá? Aqui eu vou pôr as pecinhas, os parafusos e aqui vai ficar as peças grandes do carburador. Beleza? O ideal é se tivesse uma bacia, como eu não tenho, tá? Nenhuma forma disponível aqui agora, eu vou desmontar assim e vou colocar os parafusos e as pecinhas aqui, beleza? Então aqui pessoal, o que eu vou fazer primeiro, tá? Eu vou tentar soltar essa parte de cima aqui, beleza? Vamos soltar esses quatro parafusos aqui, cinco, tá vendo? Cinco parafusos, esses quatro e mais esse aqui, beleza? Vou tirar essa molinha aqui primeiro, vou soltar a molinha e aí eu venho e tenho que tirar esse parte de cima aqui, beleza? Então pera aí, eu já volto aqui. Deixa eu soltar aqui. Deixa eu tirar a molinha. Molinha é fácil, pessoal. Ó, soltei a molinha. Essa molinha vem no kitzinho, vem novo, tá? Então depois a gente põe a molinha do kit, beleza? Bem que essa molinha aqui parece que é um pouquinho maior que aquela ali, mas... Vamos lá. Soltei aqui. Então vamos soltar aqui, ó. Esse parafusinho. Eles tem uma arruelinha, tá pessoal? Opa, aqui ó, tem uma arruelinha. Vamos soltar isso aqui. Aqui, ó. Soltei a parte de cima. Tá? A parte de cima solta. Essa junta aqui, pessoal, também já tá bem... Bem queimadinha já também, tá? Aí a junta nova, né? Vai pôr a junta nova, beleza? Então aqui, pessoal, o que eu vou fazer aqui agora? Como é que eu vou soltar essa parte aqui, ó? Acho que eu vou ter que tirar essa travinha ali. Eu vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou soltar aqui e já volto com vocês, hein? Senão o vídeo vai ficar muito longo, beleza? Aí eu falo onde eu soltei, tá? Eu vou separar essas duas partes aqui. Então eu vou soltar aqui e já volto com vocês aí. Tá bom, pessoal? Consegui soltar aqui. Lembrando, eu vou tentar desmontar o máximo de coisa... Com menos coisa possível, tá, pessoal? É mais pra fazer a limpeza mesmo, tá? Tá aqui o carburador. Soltei aqui, ó. Essa porquinha que vai presa essa pecinha aqui, tá? Depois é só colocar de novo, beleza? Deixei a porquinha aqui pra eu não perder na sequência da montagem, beleza? Aqui agora, pessoal, eu vou tirar essa boinha. Essa boinha é só o pininho aqui, ó. Vou tirar ela. Deixa eu ver se ela tá... Ela não tem gasolina dentro, pessoal. Você põe perto do ouvido aí, ó. Sacode. Ela não tá com gasolina dentro, beleza? Tá aqui a boinha. Já guardaram. E aqui, pessoal, ó. Dá pra perceber. Tentar aproximar pra vocês verem. Olha isso. Uma sujeira, um pó. Tem um pó, pessoal. Meu dedo, como é que tá? Umas farelo aqui dentro, aqui, ó. Então, por isso também, o K80 aí, pra fazer essa limpeza, beleza? Vou tirar alguns bicos aqui, pessoal. É só você fazendo passo a passo. Esse carinha aqui foi o que entupiu, ó. Lá no evento, tá? Então, eu vou desmontar aqui e venho com vocês aí desmontados já. Alguns bicos, beleza? Aqui, pessoal, ó. Dentro desse biquinho aqui, ó. Vou tentar mostrar pra vocês. Tem essa peneirinha aqui, ó. Tá? Tem essa peneirinha. O que que acontece, pessoal? Ela aqui passa a gasolina, certo? Pra entrar lá pro carburador. Vou tentar mostrar pra vocês, pessoal. Vocês conseguem ver uma mancha escura aqui, ó. Da metade pra cá, tudo sujeira, pessoal. Tá entupido esse biquinho aqui, ó. Por isso que meu carro também tá falhando pra caramba. Meu fusca. Tá? Tá aqui, ó. Muita sujeira. Tá? Ó. Minha mão tá aqui. Deixa eu ver se vai sair, ó. Ó. Saiu uma bolinha preta ali. Ó. Outra bolinha preta. Tô tentando tirar aqui, pessoal. Pra mostrar pra vocês aí. Pra vocês verem. Ó. Sujeirinha preta saindo. Tá vendo? Olha aqui, ó. 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 Viu? Então eu vou limpar essa peneirinha aqui também, pessoal. Tem gente que eu vi um vídeo do cara aí falando que o pessoal tira isso aqui pra passar a gasolina direto. Mas também é bom porque evita sujeira, né? Vai passar a gasolina direto, mas... E aí? Vai ficar entrando sujeira no carburador? No motor? Tá aí, ó. Eu vou limpar isso aqui também, tá, pessoal? Só pra vocês verem aí o passo a passo que eu tô tentando fazer aqui e essa limpeza. Beleza? Já volto com vocês, hein? Bom, pessoal. Caburador desmontado, tá? Tá aqui a parte de cima. O que tinha pra desmontar eu desmontei, tá? Então eu desmontei, pessoal. Agora o que eu vou fazer? Vou fazer a limpeza caro 80. Tem também um desgripante aqui, tá? É... Vou usar os dois. Vou limpar. Vou colocar um gasolina no recipiente aqui. Vou fazer a limpeza com um pincelzinho. Tem aqui o pincel. E aí eu volto com vocês com ele limpo. Pra gente tá fazendo a montagem. Beleza? Pessoal, se não for inscrito no canal, se inscrever no canal, deixa o joinha, compartilha o vídeo e ativa o sininho das notificações. Beleza? Bom, pessoal. Terminei de dar a limpeza com a gasolina, tá, ó. Tentar mostrar pra vocês que agora tá limpinho. Beleza? Esse aqui também já tá limpo, ó. Vocês podem ver o antes e o depois aí, ó. Tá? Limpei com a gasolina. O que que eu vou fazer agora, pessoal? Aonde tiver furo, que nesse daqui, tá um pouco escuro, hein, pessoal? Mas eu acho que dá pra ver aí, né? Aonde tiver furo, que nem aqui, ó. Onde tá meu dedo. Que eu tirei uma agulha daqui. Esses furinhos que tem onde sai a agulha. Aqui também, ó. O diafragma onde tem o furinho. Aonde tiver furinho, pessoal, o que que eu vou fazer? Vou pegar esse caninho aqui. Esse biquinho aqui, ó. Do K80, tá? E vou espirrar dentro desses furos, pessoal. Tá? Vou mostrar um pra vocês aqui. Depois eu volto já com ele todo feito. Tá? O que eu vou fazer aqui, ó. Que vem aqui, ó. E joga. Ó. Vai sair do lado aqui, ó. Vendo aqui onde tá saindo? Sai aqui, ó. Vem aqui e joga. Ele sai em cima. Pra quê, pessoal? Pra limpar todos esses bicos aqui, tá? Onde tiver biquinho, você vai jogando. Beleza? Então, eu vou fazer aqui, pessoal. E volto com vocês aí já com todos eles limpos. Vou limpar essas pecinhas aqui também. Vou ver o que vai ser trocado e o que não vai ser trocado. O gicle, tudo. Vou voltar com ele todo limpo pra fazer a montagem. Beleza, pessoal? Bom, pessoal. Terminei de montar o carburador no meu fusca. Beleza? Tá montadinho aqui, pessoal. Do jeito que eu desmontei, eu montei de novo aquela peneirinha que vai aqui, pessoal. Deixa eu virar. Aqui, ó. Vai uma peneirinha. Consegui limpar ela, tá? Saiu bastante sujeira e ainda tem o resto na tampa aqui ainda. Esse pontinho preto aqui é o que tava dentro da peneirinha que vai aqui, tá? Então, pessoal, aqui tira, mas eu mantive a minha. Beleza? Então, eu troquei tudo que veio aqui no kitzinho, pessoal. Troquei tudo. Beleza? Montei tudo do jeito que tava. Beleza? Tá aqui, ó. Tem a molinha nova, pessoal. Ficou até um pouco mais dura aqui que essa molinha. Não sei se é normal. Deixa nos comentários aí. Ficou um pouquinho mais duro o acelerador. Beleza? Mas, tá aí. Diafragma, tudo funcionando. Agora é só instalar lá no Fusca, pessoal. E ver o resultado aí. Como é que vai ser na hora que tiver lá no Fusca. Beleza? Então, é isso aí, pessoal. Bom, pessoal. Então, o vídeo de hoje foi esse. Concluído, hein? Com sucesso. A limpeza do carburador. Beleza? Tá um pouquinho escuro aí, mas dá pra ver que ficou limpo. Quando eu for lá montar no Fusca, vocês vão ver que ficou limpo. Beleza? Pessoal, se inscreve no canal, hein? Deixe seu joinha, compartilha o vídeo. Já deixando os comentários aqui. O que vocês acharam da limpeza do carburador. Beleza? Nunca fiz. Foi a primeira vez. Agora vamos ver essas regulagens. Quando eu colocar lá no Fusca e dar a partida, se vai funcionar direitinho. Beleza? Um abraço a todos, hein? Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Fui. Fui.